Boa noite, Sr. Presidente, demais colegas vereadores e vereadora. Queria cumprimentar a prateia aqui presente, o pastor Benedito Cremonese. Parabéns, pastor, pelo trabalho que vem realizando aqui na nossa cidade de Capivari. Conheço a família Cremonese, uma família tradicional aqui na cidade de Capivari. Uma família que ajuda muito a nossa Capivari no crescimento aqui da nossa cidade. Queria cumprimentar também o pastor João Santos. Pastor João Santos, que foi, na época, que foi vereador aqui na época do campus, secretário de Segurança Pública. E fez um excelente trabalho como secretário de Segurança Pública. A gente acompanhou o trabalho do João Santos. João, parabéns mesmo pelo seu trabalho e o trabalho que vem realizando junto à igreja. Eu acho assim, a importância de um pastor, a importância de uma igreja, leva as pessoas em bom caminho. Todos que acompanham uma igreja, sempre vai em bom caminho. E por isso a importância da igreja, a importância seja a religião evangélica, seja a religião católica. Quem acompanha uma religião, sempre vai ter uma boa família, vai ter um bom caminho. Parabéns mesmo a todos os pastores da cidade. Hoje, aqui na Câmara Municipal, eu recebi em meu gabinete o pastor Antônio Pires, da Rádio Monte Sinai, o seu filho Israel e o seu Zé Vieira, que é representante lá do bairro Castelane. O pastor Antônio Pires, Zé Vieira e Israel vieram trazer ao vereador as reivindicações recebidas pela população. A rádio recebe muita ligação de pessoas. E aí eu convidei até o pastor para que viesse até ao meu gabinete, para que a gente possa anotar todas as reivindicações, a importância da ajuda da rádio, na questão de todas as rádios da cidade, para que possa mostrar os problemas da cidade, para que o Poder Executivo possa realizar os serviços nos bairros da cidade. Eu entendo que é obrigação da prefeitura fazer o serviço. A questão, por exemplo, de tapa-buraco, por exemplo, é obrigação da prefeitura fazer esse tipo de trabalho. Hoje mesmo eu estive no gabinete do prefeito e, em conversa com o prefeito, disse que vai ser iniciado agora a operação tapa-buraco na cidade, com parceria junto ao SAI, a prefeitura, no qual as avenidas principais da cidade, no qual está um problema, eu cito aí no Pires de Camargo, por exemplo, a Brigadeiro Faria Lima, que vai ser a primeira avenida a ser iniciada, está a buraco, ali está um... Ali é uma avenida, mas para mim, ali por falta, né, lá atrás de um planejamento, hoje está uma servidão aquela avenida, não tem lugar nem para se fazer calçada naquela avenida ali. É uma verdadeira servidão ali que agora a gente tem que corrigir, né, os problemas e tentar melhorar um pouco mais aquela avenida. Muita gente faz caminhada ali naquela avenida, muita gente passa para aquela avenida. Tem até um bairro novo ali, né, uma Vila de Carpe, com 160 famílias morando. Quantas e quanta gente, né, passa ali por ali de veículo. Tem que ser, realmente, eu conversando com o prefeito hoje, eu disse, olha, o prefeito tem que dar uma atenção nesses lugares, vai ter que, né, fazer esse recado, bairros da cidade, eu cito Santo Antônio, eu cito Engenho Velho, muitos bairros, muita gente vem reclamar esse vereador, o vereador acompanha. E agora, estou indo lá no gabinete do prefeito, para que possa, né, cobrar, que eu possa cobrar aí essas reivindicações, mas fiquei muito feliz. Hoje o prefeito disse que vai iniciar agora a operação tapa-buraco aí nos bairros da cidade, no centro da cidade também, tem muitos problemas, próximo a Itaú ali, muitos buracos ali na cidade. Então, a gente vem cobrando há muito tempo e a importância das pessoas também, passar isso para o vereador, passar, né, que nem eu disse no início, o pastor Antônio Pires esteve aí, a preocupação do pastor, a preocupação do pessoal da rádio, é ajudar, né, os munícipes a resolver os problemas nos bairros da cidade. Em minhas visitas, estive no Pinhalzinho também, o Pinhalzinho lá está intransitável, aquela servidão, infelizmente, né, existe uma servidão ali, não dá para se fazer um investimento ali, grande ali naquele local, porém é um terreno particular. Isso, né, foi aprovado nas administrações passadas, um bairro, no qual hoje, né, uma das preocupações do Severo Aduir e da Câmara Municipal de Cavalari, é a questão de esloteamento fazer. Até foi levantado pelo Matheus, foi levantado por mim, a questão de que os bairros novos da cidade, as pessoas têm a responsabilidade de dar acesso, um acesso aos bairros, e hoje o Pinhalzinho sofre muito com aquele acesso, porém a prefeitura tem que ir lá, fazer uma operação, tapa-buraco ali, mas não dá para se fazer calçada, não dá para fazer iluminação, pelo fato de ser um terreno particular. Então, se essa informação que o senhor está passando, foi de algum secretário que disse que não pode fazer nenhum investimento lá? Não, porque é um terreno particular, vereador. Você sabe que qualquer terreno particular, a prefeitura, não pode fazer um investimento, por exemplo, vamos supor, de pôr uma guia, de melhorar, de fazer uma rua ali. Ali o que dá para ser feito é um tapa-buraco. Isso dá para ser feito, porém não dá para se investir. Exatamente, exatamente. Porque não dá para se conseguir recurso em um terreno particular. Isso, exatamente, porque ali é a área particular. Mas então a prefeitura caiu em contradição, numa resposta de um requerimento meu, com relação que eu estava querendo saber o acesso àquele loteamento que o GAAP aprovou, que é o Jardim Imperial, que eu gostaria de saber qual é o acesso àquele bairro. Então, eles me passaram que o acesso é por essa estrada e me deram um parecer lá que aquela estrada é uma estrada municipal. Então, está desencontrando informações aí. Ali é terreno particular, governo. Diante do requerimento, é uma estrada que a prefeitura pode fazer investimento. Isso, é o terreno particular. Se é a empresa que vai fazer o novo loteamento lá, ela pode fazer investimento. Você vê, então alguém mentiu. Ela pode. Alguém mentiu, né, no caso. Ou alguém mentiu, ou mentiu o requerimento. Ali não é terreno da prefeitura, ali é um terreno particular. Até então, o que eu sei realmente é terreno particular. Mas, então, alguém passou uma resposta de um requerimento que é um documento oficial que não condiz com a verdade. Isso é grave. O senhor sabe, vereador, que na lei não permite que se faça investimento em terreno particular, mesmo porque não consegue recursos. Bom, outra coisa também que gostaria de comentar aqui, eu já fiz um comentário há um tempo atrás aqui, até tinha conversado com o Milton, da M.M. Souza, a empresa hoje que presta serviço de transporte público aqui na cidade de Capivari, que é uma linha de circular ali na Brigadeiro Faria Lima, no qual vai atender ao bairro novo ali, o Vila de Capri. A Vila Fátima, por exemplo, e a Nova Aparecida, que precisa, por exemplo, de um circular, tem que vir aqui à Praça Central para poder pegar um circular. Eu acho que daria para colocar uns horários, principalmente nos horários de pico, uns horários importantes, que é só de manhã, na hora do almoço, à tarde, que a pessoa mais utiliza o circular. Até tinha conversado com o Milton, ele falou que estava em estudo, e veio aqui em tribuna, cobrado o secretário, o Robertinho Angelim, que possa até conversar com a M.M. Souza, o mais rápido possível a implantação desse circular, que vai atender bairros importantes em nossa cidade, bairros nossos, a Nova Aparecida, por exemplo, a Vila Fátima, passando ali pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, no qual vai atender moradores do Padovani, hoje passa o circular na Avenida José Aniquino. Por que não o circular passar pela, para melhorar aquela Avenida ali, a Brigadeiro Faria Lima, e o circular passar pela Brigadeiro Faria Lima, atendendo esses moradores? Fica aqui o pedido desse vereador, para que possa, né, o secretário de Trânsito, o Robertinho, possa conversar junto à M.M. Souza, a implantação o mais rápido possível. Veio tendo muita reivindicação, as pessoas, são 160 famílias, só na Vila de Cabre, fora. Quanto que não há recada, né? Eu vi na Vila, até fazer um requerimento, quanto é a recada de imposto cada bairro na cidade. Eu acredito aqui, que eu acho que se eu fosse prefeito da cidade, uma porcentagem da arrecadação no bairro, eu teria que investir naquele bairro. O Santo Antônio arrecada um milhão, eu tenho que investir uma parte lá. Eu tenho que mostrar para a população que ali está sendo investido um dinheiro para melhorias, principalmente no bairro, na mara asfáltica, sinalização, isso tem que ser feito. Isso aí é obrigação da prefeitura. Se paga o imposto. E o imposto é para que possa ser investido naquilo que a população pede, né, que é as melhorias nos bairros da cidade. Bom, está aqui o pedido do vereador. Outra coisa que eu gostaria de comentar, até fiz um comentário na outra sessão de câmara, uma das preocupações desse vereador, até muita gente vem falar para esse vereador, é a questão de revendedores de produtos inframáveis aqui na cidade de Capivari. Eu, como vereador, eu não sou contra as pessoas sobreviver, as pessoas ter o seu comércio, a pessoa, né, trabalhar, conseguir lá, né, vamos lá, vender o seu bujão de gás, mas tem que a fiscalização ver onde está sendo armazenado esses gás, esses bujão de gás. Um minuto, vereador, para... Só para cumprimentar, senhor vereador. Então, venho pedir aí a fiscalização, o corpo de bombeiro. Hoje, né, tem muitos revendedores de gás aqui na cidade de Capivari que estão legalizados. Porém, tem muitos que, segundo a denúncia aí, não está legalizado, mas peço aí que a fiscalização da prefeitura possa, né, junto, né, com a fiscalização de postura, verificar. O que eu não concordo, por exemplo, é colocar em risco a pessoa que mora vizinha, por exemplo, um bar vender gás, bujão de gás, colocar dentro de um banheiro sem nenhuma segurança. Então, eu acho assim, não sou contra as pessoas, bem entendido, que não venha falar para esse vereador que o vereador está querendo prejudicar pessoas que queiram trabalhar. simplesmente, eu quero que tenha segurança. Imagina você morar numa rua, a pessoa lá dentro da casa dela, colocar um monte de bujão de gás, sair vendendo pela rua, e lá dentro não ter a segurança que é necessária para que possa ter os produtos inflamáveis. Então, é isso que a gente pede, que possa ter uma fiscalização e que essas pessoas que trabalham com esse tipo de produto possa ter a segurança, a segurança. Estou falando para não acontecer um acidente aí gravíssimo aí, a pessoa fumando, às vezes próximo a bujão de gás, e acontecer um acidente aí na nossa cidade, é isso que eu não quero como vereador. Eu quero que todos tenham o seu direito de trabalhar, mas que trabalhe dando segurança, tanto no transporte desses materiais, como no lugar que vai armazenar esses materiais, que tem pessoas morando próximo, e aí pode acontecer, a gente reza para que não aconteça, mas pode acontecer um acidente. Então, vamos evitar, fazendo com que essas pessoas se legalizem, junto ao corpo de bombeiro, é a questão das revendas... Permite a parte, vereador. O meu tempo já acabou? O vereador já passou o minuto do tempo regimental dele, peço que o Serrano seja rápido, para que a gente tenha outros vereadores para falar. Só para corrigir... Pois não. Para a correção, a fiscalização cabe à Prefeitura Municipal. Então, eu estou pedindo para o bombeiro... O bombeiro não fiscaliza. Só a partir do momento que a Prefeitura fiscalizar, depois, posteriormente, pede a regularização da empresa que está... Não sei se é clandestina ou não é, aí o bombeiro vai entrar devido às providências. Isso, é o que eu quis dizer, vereador. A postura vai e depois o bombeiro tem que estar lá também, presente, para ver se está com extintor, com tudo em legalização. Sim, é vistoria ao AVCB. Muito obrigado pela parte. Essa é a conclusão, vereador. Eu gostaria que ficasse bem claro à população. Esse vereador não quer prejudicar as pessoas que estão fazendo esse tipo de venda. Quer que essas pessoas façam a legalização e tenha mais segurança nessas questões aí de venda de produtos inframáveis aqui na cidade de Capivari. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Uma boa noite a todos.